Fala amigos da Itatiaia, depois de mais um tropeço, Eduardo Cudê não é mais o treinador do Internacional. Após a derrota de 2x1 para o Juventude pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira aqui no Estádio Beira-Rio, o presidente Alessandro Barcelos comunicou a demissão do treinador. De acordo com o presidente, essa foi uma decisão do clube de demitir o técnico argentino, mas também foi em comum acordo. Isso porque Cudê entendeu que não tinha mais clima, mais liga com o Inter. Decidimos o desligamento do técnico Eduardo Cudê, compreendendo que chegamos a um momento em que isso, em outras ocasiões eu já me manifestei desta forma quando trocamos de treinador, que é o momento em que a gente constata que, por mais que tenhamos força, vontade de irmos de encontro à lógica do futebol brasileiro, que nos cobra sempre resultados em cima de um trabalho da comissão técnica, a gente percebe no dia a dia quando as coisas começam a não ter mais a aderência, a sintonia que o futebol exige. Cudê deixa o Inter junto da sua comissão técnica após praticamente um ano à frente do Internacional. Ele foi anunciado pelo clube em 19 de julho do ano passado. Agora, no mercado da bola, o Inter procura um novo treinador. E de acordo com o presidente Alessandro Barcelos, não vai só se ligar a questões financeiras, mas sim a questões técnicas para trazer um grande nome para o Internacional seguir na temporada. Essa é uma preocupação nossa, mas ela não é nesse momento a principal. A contratação de um treinador vai obedecer a critérios técnicos e não a custo. Então, nós vamos trabalhar porque nós precisamos ter um comando à altura do grupo que montamos. Você não pode investir em um grupo e não investir no comando. Então, agora, isso com a realidade do futebol brasileiro. Sobre a saída do Cudê, foi uma decisão de comum acordo, e tenho certeza que esse não será o problema para que a gente possa rescindir o contrato. Ele tinha contrato até o final do ano, e as cláusulas são, na minha opinião, satisfatórias ao Internacional. O técnico Pablo Fernandes, do Sub-20 do Inter, vai comandar o Colorado na próxima partida, que é no jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Juventude, lá no Alfredo Giacone, na Serra Gaúcha, no próximo sábado, às 4 horas da tarde. Como perdeu o primeiro jogo por 2x1, para se classificar, o Inter precisa de dois gols de diferença para avançar às oitavas.